É bola na rede A nossa tradição É bola na rede É pentacampeão É bola na rede A nossa tradição É bola na rede É pentacampeão É fantástico É fantástico Ser brasileiro Com muito orgulho Muita paz e muito amor E o globo vai tirando A gente fazendo história E vitórias conquistando Quando Deus criou a terra Quando Deus criou a terra Nos deu a luz do sol Também fez nosso Brasil O país do futebol Samba, samba De janeiro Samba, de janeiro E vitórias perfis bastantes E vitórias pra ser Mas fora Samba, которых de rosa